Você me pegou pensando em outra, eu tenho que confessar Eu sempre tento e não consigo disfarçar Sei, você não merece essa situação, não é justo castigar teu coração Eu vacilei em te enganar durante um tempo, fingindo estar bem E que percebeu o cabelo de vermelho pra chamar minha atenção Sai correndo pela casa, sem menino e descalça, no meio de uma discussão São sinais de que você está sentindo que me perdeu São sinais daquele amor que a gente...